A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega o cego ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber o meu Você não sabe mais dos teus problemas Então me deixe resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você conhece a sua diferença Você conhece a sua diferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Amém.